E aí, torcedor? Tudo verde com vocês? Bom, gente, eu acho que toda a ansiedade que eu tive hoje pra esse jogo, né, a noite sem dormir, durante o dia também não consegui pregar os olhos aqui, foi pra isso, um jogo morno, podemos dizer assim. Quando eu digo morno é porque não foi nem de um lado nem do outro, né? Queria pedir o apoio de vocês aí com like, comentando também depois aqui, assistam o vídeo até o final, depois deixem o comentário de vocês que é sempre muito importante, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, o primeiro jogo da final aí é na Arena Corinthians, no Itaquera, eu não quis falar o resultado pra vocês, não gosto de dar palpites nem nada, o resultado, né, como se eu soubesse, mas eu não gosto de dar palpites, falei pra vocês, mas na minha cabeça, aqui em casa eu até comentei, falei que o jogo seria empate, pra mim tava me tirando empate, até falei pro meu pai, eu acho que esse jogo vai ser definido lá no Allianz Parque, sábado, e vai ser isso que vai acontecer, né? Bom, gente, o primeiro tempo do Palmeiras também pra mim foi morno, acho que o melhor lance foi aquele lance ali que teve aquela discussão entre o Rony, Luan, jogadores do Corinthians ali e tal, foi um momento que eu falei, opa, agora tá parecendo realmente um derby, né? Mas, basicamente, no primeiro tempo, pra mim, o Corinthians teve as melhores chances que foi, ah, eu esqueci, ah, o Ramiro, o Ramiro que saiu no meio do Gomes e do Vinha, né? E ele, sorte que ele pegou mal na bola e o Everton conseguiu defender um chute fraco e tal, e logo depois, aos 30 minutos, também uma defesaça do Everton, aquela foi, pra mim, foi a melhor defesa do jogo, né? Pra mim, no primeiro tempo, quem foi melhor ali foi o Everton que fez essa defesaça e o Patrick de Paula, gente, o que o menino joga é um absurdo, você vê que é um jogador que se movimenta, que busca, né? Ele marca, ele todo tempo tá ali com a bola no pé ou sem a bola no pé, ele tá fazendo uma marcação, então, realmente, é um jogador diferenciado. Na verdade, quando o jogo começou, eu vi a escalação aí, né? E eu não gostei, a única posição que eu não gostei foi do Zé Rafael, por mais que eu tenha falado no último jogo que o William tava deixando a desejar, sei lá, talvez eu já teria entrado de começo ali com o Angu, lá se vão me dizer, ah, Cássia, é complicado colocar o menino numa fogueira, mas não acabou colocando ele aos 40 minutos do segundo tempo, e aí? Achou que ia colocar ele, que ele seria a salvação da pátria, infelizmente não foi o que aconteceu, né? Então, basicamente, o primeiro tempo do Palmeiras, o Palmeiras eu até que achei que começou bem, até uns 10 minutinhos, aí depois o Palmeiras caiu de rendimento, eu vi uma aposta de bola maior do Corinthians, o Corinthians tentando alguma coisa, o Corinthians com uma marcação bem adiantada, o Palmeiras pegava a bola e o Corinthians já vinha pra cima, né? Eu vi o Palmeiras tentando fazer isso também, quando o Palmeiras tinha essa marcação, assim, o Palmeiras conseguia até sair mais pro jogo, mas depois o Corinthians tentou, tentou não, o Corinthians dominou um pouquinho a partida, que foi aí no meio do primeiro tempo, e aí no final o Palmeiras tentou novamente, pegou a bola, a posse de bola novamente, e mais, né? Não passou muito mais que isso, na verdade, acho que foi no primeiro tempo, né? Que teve um escanteio muito bem do Gabriel Menino, até anotei aqui pra falar pra vocês, o Gabriel Menino que bateu um escanteio muito bom, ele pega na bola muito bem, até quando ele foi pra bater o escanteio eu fiquei falando aqui, que, nossa, sem escanteio curto, pelo amor de Deus, né? Eu odiava quando o Dudu batia no primeiro pau, e não tinha ninguém ali pra cabecear, gente. Ô, que saudade do Mina! Falei, caramba, se o Mina tivesse ali, teria sido o gol. E basicamente isso, o Luiz Adriano que perdeu uma bola, que tava dominada, gente do céu, fiquei indignada aquela hora, o Luiz Adriano que foi muito mal, já faz uns jogos que eu estou aqui, que eu estou aqui sem falar do Luiz Adriano, né? Acabo esquecendo, até anotei aqui, falei, não, dessa vez eu tenho que falar, o Luiz Adriano que hoje parecia que tudo dava errado, ele pegava a bola no pé, e não sei se era o desespero, o que aconteceu com o Luiz Adriano hoje, que não funcionou de jeito nenhum, aí eu vi muita gente comentando e falando que é porque a bola não chegava redondo pra ele, pode ser, nós estávamos praticamente sem meio campo ali, sem o cara que arma jogadas, pra mim quem tava tentando fazer essa função era o Gabriel Menino, que contra a ponte fez muito bem, mas hoje, acho que faltou um pouquinho desse cara ali, mas o Luiz Adriano quando pegava a bola, deixava a desejar, eu já vi muita gente aqui cornetando o Luiz Adriano, né? Então, pra mim, realmente no primeiro tempo foi o Patrick e o Everton os melhores aí. E aí a gente entrou com o segundo tempo, já com a troca, né? O Bruno Henrique no lugar do Ramires e o William no lugar do Luiz Adriano. Eu só não entendi a entrada do Bruno Henrique, porque eu não sei o que acontece que todos os jogos o Bruno Henrique tem que entrar. Queria saber a resposta também, torcedor. Enfim, o Bruno Henrique entrou, sei lá, não mudou em nada, é, não mudou, né? Nós não ganhamos a partida. E, basicamente, o Palmeiras pressionou aí uns sete minutos do primeiro tempo, depois o Corinthians pegou um pouquinho novamente a posse de bola, e ficou nesse vai e vem, esse vai e vem. No final, né, que até que eu ia entrar falando aqui pra vocês, que foi Rafael Veiga, que entrou também depois no lugar do Gabriel Menino, Rafael Veiga, o Scarpa e o... Quem foi o terceiro jogador, gente? Foi o Rafael Veiga, o Scarpa e o Marcos Rocha? Os três jogadores ali nos dois últimos minutos, gente, o que que foi aquilo, meu pai amado do céu, gente? A chance, uma das nossas melhores chances ali do segundo tempo, que a gente poderia matar o jogo, fazer um gol, porque eu falei pra vocês aqui, ah, espera que o Palmeiras traga um bom resultado pra casa, mas pra mim um gol já era o suficiente, né? A decisão vai ser em casa, e aquele bate-rebate, toca pra um, toca pra outro, e nada funcionou. E lógico que do segundo tempo eu não posso deixar de falar do lance, do... da entrada que o Jô deu no Gomes, eu não posso deixar de falar, porque quando eu reclamei aqui do Klaus, vocês falaram, é mimiu. Vocês não, né? O corinthiano veio aqui comentar e falou, e falou, é mimimi da parte sua, não tem nada a ver, o Klaus é um dos melhores árbitros aí, blá blá blá, bibi bi, é chororô, e aí a entrada que o Jô deu no Gomes hoje foi a mesma que o jogador do Mirassol foi expulso, e aí? Qual a coerência? Depois que a Cássia reclama, a Cássia, né, fala demais. Mas isso acontece porque nós temos um presidente que deixa tudo isso acontecer, porque se ele tivesse batido no peito e falado, fulano não vai apitar o jogo do Palmeiras, não teria acontecido, né? Então você vê que pesa pra um lado, pra uma camisa, e pra outra não, né? Não tem coerência no torcedor do Corinthians. Não adianta vir aqui comentar e falar que é mimimi, que é não sei, não tem nada de mimimi. Não estou chorando, não estou dizendo que, ah, foi por causa disso que o Palmeiras não ganhou o jogo, não, não tem nada a ver. Mas é um lance crucial, numa jogada que o Jô merecia ter sido expulso, um jogador que pode decidir um jogo, que pode decidir um Palmeiras e Corinthians agora, aqui no Allianz Parque, que não foi expulso numa jogada que ele só pegou a perna do Gomes, né? Então que eu tenho a razão. Então não vem aqui falar que é mimimi. Se você entende futebol, se você assiste, né? Você seja, pelo menos, inteligente. Seja parcial. Não quero comentar, achou que eu falei merda? Tá, não comenta. Mas não seja burro, tá? Não seja burro. Porque essa é a entrada que o Jô deu, pra mim, com certeza, com certeza, seria pra expulsão. Se o Felipe Melo desse uma entrada dessa, dessa, era vermelho sem chamar o VAR, né, gente? Bom, então é isso. Basicamente, acho que eu não tenho mais o que falar. O Rony foi um lixo. Será que é o Carlos Eduardo 2.0? Não sabemos, né? Foi horrível e tem que jogar muito ainda pra honrar essa camisa aqui. Bom, gente, agora a decisão é em casa, né? Espero que o Palmeiras faça parte dele dentro de casa. Não espero que essa decisão seja definida nos pênaltis, né? Não quero, não quero de verdade. Então é isso, torcedor. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que eu tinha até anotado aqui, né? O Palmeiras, quando pega a bola, o Palmeiras parece que quer se livrar da bola. Você via que muitas vezes o Palmeiras tinha o jogador ali que ia, né, ali na grande área, ou até mesmo pelas pontas, e na hora de cruzar, o jogador não olhava e já cruzava de qualquer jeito. Então parece que o jogador de Palmeiras, ele não quer cruzar uma bola, ele não quer fazer um... ele não quer fazer uma jogada, armar uma jogada, ele quer se livrar da bola. Acho que ele tem medo, não sei o que acontece, né? Eu tinha até anotado aqui e já ia finalizar sem falar isso. Então parece que o jogador de Palmeiras quer se livrar da bola. Enfim, gente, esse foi o jogo de hoje. Espero que... sábado eu esteja... tranquila, que eu possa gritar aqui que o Palmeiras foi... que o Palmeiras é campeão, né? Vamos gritar aqui, se Deus quiser, no sábado. mas o Palmeiras precisa ajeitar muita coisa ainda e vamos pensar positivo. Vou continuar apoiando aí, por mais que eu não esteja satisfeita hoje com o jogo do Palmeiras, mas assim, nem o Palmeiras nem o Corinthians não jogou nada, né? Acho que... acredito que o torcedor corintiano também esteja... é... com a mesma... com o mesmo sentimento que o meu. Eu acredito que seja esse o sentimento. Vai dizer pra mim que o Corinthians amassou o Palmeiras. Não, isso não aconteceu. Então vamos deixar aí pra sabadão e aí a gente volta aqui com o pós-jogo. Enfim, gente, é isso. O vídeo hoje é sem edição, então desculpem qualquer erro aí. Até o próximo vídeo, gente. A gente vem com mais informações aí até o dia da final, definitivo e avante. Palestra! E aí Tchau.